Boa tarde, nossa aulinha de língua portuguesa e a partir de agora está sendo gravada. Vamos lá, no caderninho semestral, hoje nós vamos estudar os vários sons da letra S. Sons da letra S, assim como nós estudamos a letrinha R. Tia Márcia, desculpa eu estar te interrompendo, é que eu tive um problema na internet na minha casa, eu vim até na casa da minha irmã e eu só consegui entrar com a Beatriz agora, entendeu? E aí eu sei que você vai dar o caderninho semestral, não é isso? Que é o sons da letra S, isso que você vai fazer, é uma revisão, porque eu cheguei agora, em cima do horário, entendeu? É uma revisão, estou dando a revisão, depois nós vamos começar na atividade na Xerox 28, tá bom? Na Xerox da número 28? 28, tá? Eu comecei agora. Então tá bom, obrigada, ela vai te acompanhar. Gente, como nós estudamos sons da letra R, os vários sons, o som fraco, o forte e o S pós-vocado, que vem depois da vogalzinha do A, E e O, a mesma coisa acontece com a letrinha S, tá? O S fraco é quando ele está no meio da palavra, porque no começo ele é forte, né? Ele faz sapo, salada, selo, sino, né? Quando ele vai andando pro meio da palavrinha, ele vai ficando fraco, vai ficando cansado, aí ele faz zá, zé, zi, zó, zu. Se ele estiver sozinho, ele fica fraco, então ele vai fazer casaco, desenho, visita, pesouro, casulo. Ele tem o som do zê, então vocês vão aprendendo que quando vocês estiverem fazendo aquela escrita espontânea, estiverem fazendo frases sozinhos, ou até querendo escrever uma cartinha pra vovó, pra titia, pra mamãe, é muito importante perguntar, se tiver dúvida da palavrinha, ah, essa palavrinha é com z ou com s, porque o som é o mesmo, né? Então, quando a gente pergunta, a gente vai aprendendo cada vez mais. Então, o som fraco, ele tem o som do zê, ele sozinho, no meio da palavra, ele faz zá, zê, zi, zó, zu. Mas, quando ele está no meio da palavrinha, e que ele quer ficar forte, fazer um som forte do zá, zé, zi, zó, su, quem é que ele chama? O irmãozinho gêmeos, né? É, que aí o irmãozinho gêmeos vem e fica os dois juntos, e aí eles ficam fortes novamente. Então, eles fazem massa, passeio, cássio, assobio, assustado. Mas, tem aquele segredinho, quando eu estiver separando as sílabas dessas palavrinhas que tem os irmãozinhos gêmeos, eu não posso deixar eles juntos. Cada um fica numa sílaba, nunca ficam juntos, tá? Então, é muito importante lembrar disso, que eles vão estar separados, quando a gente estiver separando sílabas. E não existe palavrinhas que começam com os dois s's, porque não precisa. O s no começo da palavrinha, como eu já disse, ele já é forte, ele já faz o som do zá, zé, zó, su, ok? E quando ele vem, depois da vogal, aí ele vai fazer as, es, is, ós, us. Então, olha só as palavrinhas, vamos ler junto comigo. Ok, turminha. Agora, agora é a fixação, tá? Então, vamos lá. Nome completo. A Xerox é de número 28. O que é isso aí, é pra copiar? Não, era só uma explicação da tia Márcia. Vocês vão fazer o nome na Xerox de número 28. Nome completo. Turma, primeiro ano B. E a data que é 27 de agosto, 27 do 8 de 2020. E a data que é 27 de agosto, 27 do 8 de 2020. Nome completo. Turma, primeiro ano B. Data 27 do 8. Leia, escreva as palavras com letra cursiva e desenho. Então, eu vou ler a palavrinha. Qual é a primeira palavrinha? Vamos ler junto com a tia Márcia. Me, za. Repetem. Me, za. A palavrinha do meio. Lembra que tem o som do Z. Te, zo, ra. Novamente. Te, zo, ra. A última palavrinha. Ca, za. Ca, za. Então, eu vou escrever com letra cursiva e vou desenhar, tá? Vamos lá, eu vou dar um tempo que eu sei que é possível fazer a atividade. E aí a gente passa para a segunda atividade. Vamos lá. Mesa. Eu escrevo com letra cursiva. Escrevo tesoura. E escrevo casa. Depois que eu escrevi as três palavrinhas, tá? Fechando na letrinha. Eu desenho a mesa, a tesoura e a casa. E aí a gente passa. Mesa. Tesoura. Casa. Mesa. 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 Desenho a mesa, desenho a tesoura e desenho a casa. Desenho a mesa, desenho a casa. Desenho a mesa, desenho a casa. Deixa pra pintar depois, tá bom, turminha? Quem já terminou pode ir pintando, né? Desenho a mesa, desenho a mesa, desenho a casa. Olha a letra cursiva. Ok? Agora, exercício de número dois. Separe e junte as sílabas com letra cursiva. Veja o modelo. Esse modelo aí, gente, tá escrito osso. Aí tem uma setinha mostrando a separação da sílaba osso com letra de imprensa. Então, esqueça, porque vocês vão separar com letra cursiva, tá bom? Mas segue o exemplo. Tá vendo como as letrinhas S não ficam juntos na hora de separar as sílabas? Então, agora é com vocês. Primeiro, vamos ler as palavrinhas, tá bom? Letra A. Vamos lá, junto com a tia Márcia. Pássaro, ó o acento agudo. Pássaro. Letra B. Larissa. Letra C. Missão. Letra D. Melissa. E letra E. Pêssego. Então, vocês vão separar com letra cursiva e juntar. Começando. Letra A. Pássaro. Pássaro. Orô. Orô. Aí eu escrevo junto. Pássaro. Lembrando que tem um acento agudo no primeiro A. Pássaro. 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 Letra B. Lá. 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 L maiúsculo, que é nome de pessoa. Lá. Riz. Sa. Sa. Não posso deixar os irmãozinhos gêmeos, os S, juntos, hein? Cada um fica numa sílaba. Lá. Riz. Sa. Separo. E na frente eu escrevo a palavrinha junta novamente. Larissa. Repetindo. Lá. Riz. Sa. Então, eu já separei pássaro e escrevi junto. Já separei Larissa e escrevi a palavra junta. Agora eu vou passar para a letra C. Missão. Então, vamos lá. Miss. São. Eu separo e escrevo junto. Miss. São. 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 Agora eu escrevo a palavrinha missão. junto novamente. Miss. São. Então, eu separei. Miss. São. E agora eu escrevo a palavra junta. Miss. São. Letra D. Eu separo a palavrinha. Mê. 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 Li. Sã. Mê. É nome de pessoa, o M tem que ser manúsculo. Me-li-sa. Separo a palavra me-li-sa e depois escrevo a palavra junta. Me-li-sa. Agora a letra é pêssego, pês, com acento circunflexo no primeiro E, pêssego. 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 Separo a palavrinha e escrevo junto. Repetindo. Separei a palavrinha pássaro e escrevi junto na frente. Separei a palavrinha Larissa e escrevi junto na frente. Separei a palavrinha Missão e escrevi também na frente e junta. Separei a palavra Melissa e escrevi junto na frente. Separei a palavrinha pêssego e já escrevi junto. Agora, vamos corrigir. Pássaro. Observe para ver se vocês fizeram da forma correta. Pássaro. E escrevi junto na frente. Quem acertou, coloca um C de certo pequenininho do lado. Ponto e parabéns. Agora, Larissa. Se eu não esqueci a letra maiúscula de Larissa. Se eu não deixei os dois S junto na mesma sílaba. E se eu escrevi junto na frente, eu acertei. Parabéns. Agora, Missão. 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 Separei os dois irmãozinhos, esses. Não esqueci do Tio em cima do A. E na frente, escrevi corretamente a palavrinha Missão. Coloco um Certo e parabéns. Agora, Melissa. Se eu não esqueci de colocar o M maiúsculo, que é nome de pessoa. E se eu separei os dois irmãozinhos gêmeos e escrevi a palavrinha junta na frente, eu estou de parabéns. Coloca um Certo e parabéns. E parabéns. Letra E. Pêssego. Não posso esquecer do acento circunflexo no primeiro E. Não posso esquecer de separar os dois S. E na frente, escrever corretamente a palavra Pêssego. Ok, turminha? Podemos continuar? Então, vamos lá. A tia Márcia vai ditar essas frases para vocês. E como não estamos em sala de aula, né? A tia Márcia quer estar sempre editando as frases para vocês. Para vocês entenderem bem como formar frase, pensar, elaborar frases com mais de duas, três palavrinhas. Tá bom? Então, vamos lá. Começando. Tabelinha do lado, né? Tabelinha nova, é muito importante. Vamos lá. A primeira é Estela. Lembra do E maiúsculo. Estela. Estela é a letra A, hein? Nós vamos formar uma palavrinha, uma frase com a palavrinha biscoito. Comecei agora. Estela. Estela. É muito importante vocês pensarem para escrever e escrever sozinhos. Depois a gente corrige. É uma forma de memorizar as famílias. Estela. Sempre que a tia Márcia fala uma palavra e fecha a boca, quando eu falar uma nova palavrinha, vocês têm que lembrar que tem que dar espaço, tá? Então, já falei Estela. Estela. Agora, outra palavrinha. Comeu. 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 Estela. Estela. Comeu. Estela. A palavra já está aí nesse retângulo, então não tem nem como errar. Biscoito. É só copiar com letra cursiva. Estela comeu biscoito. Estela comeu biscoito de molho. Morango. Presta bem atenção na palavra morã. Se eu coloco R com A, vai ficar rã. Para ficar rã, eu coloco N. Morango. 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 Estela comeu biscoito de morango. Morango. Letra B. Vou repetir mais uma vez a primeira, hein? Estela comeu biscoito de morango. Agora, letra B, nós vamos formar uma frase com a palavra ônibus, né? É a palavrinha que está aí no retângulo. Então, vamos lá. Eu. Começando a frase, tem que ser a primeira letra, ma-u-s-c-u-la. Eu fui. Eu fui. Eu fui. Eu fui. Eu fui. Para. 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 Eu fui. Para. 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 a escola. Eu fui para a escola escola. Eu fui para a escola de ônibus. É a palavrinha que está aí no retângulo. Ônibus. Acento circunflexo no O. Eu fui para a escola de ônibus. Pontinho final. Letra C. Nós vamos formar uma frase com a palavra escada. Vamos lá. Estou começando a frase. Estou começando a frase. Começo com a letra maiúscula. A escada. Escada. Que é essa palavrinha que está nesse retângulo aí. A escada. 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 de a escada de madeira. madeira. A escada de madeira. 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 Não é madeira. É madeira. Depois do D com E tem o I. madeira. a escada. A escada de madeira. a escada de madeira. está. está. quebrada. Se eu não sei como faço o que, olho na minha tabela, lá no coqueirinho. que, se eu não sei como faço o brá, eu olho na minha tabelinha que tem a cobra quebrada. da a escada de madeira está quebrada. Ponto final. Agora, vamos lá. Vamos corrigir. Estela comeu biscoito de morango. da letra A. Quem acertou, já coloca um certinho aí do lado. Letra B. Eu fui para a escola de ônibus. Pontinho final. Quem acertou, coloca um certinho. Letra C. A escada de madeira está quebrada. quebrada. A escada de madeira está quebrada. Pontinho final. Ok, turminha? E assim, termina a nossa aula. Grande abraço e até a próxima. Tchau, mamãe.